Boa tarde Marcos, boa tarde a você que acompanha a nossa programação aqui pela UNITV. Nós começamos o quadro de hoje falando sobre a morte desse motociclista em 13 de maio. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira em uma cachoeira do município. A família já tinha relatado o desaparecimento da vítima ainda na noite de quarta-feira. De acordo com as informações divulgadas sobre esse caso, o homem de 52 anos foi encontrado sem vida apresentando rigidez e hematomas em um local de difícil acesso. Já a moto que ele usava foi encontrada antes da queda d'água. Para retirar a vítima do lugar, o corpo de bombeiros precisou utilizar equipamentos e técnicas de salvamento em altura. A suspeita é de que o homem teria tentado atravessar o local, mas devido ao aumento do nível da água, ele teria caído. Já em Tubarão, a polícia militar realizou uma operação nesta quinta-feira para combater o tráfico de drogas no bairro São João Margem Esquerda. Durante a ocorrência, a PM conseguiu apreender 40 porções de maconha, pesando 105 gramas, 156 pinos de cocaína, pesando 120 gramas, além de 17 comprimidos de êxtase e 123 invólucros de MD, pesando pouco mais de 80 gramas. As drogas foram encontradas com a ajuda do cão farejador Max, do 5º Batalhão de Polícia Militar de Tubarão. E nas imagens divulgadas, é possível acompanhar um pouco desse trabalho realizado no local. Em Brasco Norte, a polícia militar cumpriu o mandado de prisão na tarde desta quinta-feira, por volta das 13h45. Segundo as informações divulgadas no boletim policial, uma guarnição da PM recebeu denúncias de que um homem com mandado de prisão ativo estava circulando ali na área central do município. Os militares então se deslocaram até o lugar indicado na denúncia e abordaram o suspeito. Ele foi identificado e em seguida levado ao presídio masculino de Tubarão. Olha Marcos, por enquanto essas são as informações, a gente volta com você aí do estúdio.